Vou falar aí umas e outras, eu vou mostrar pra vocês o clipe que tá bombando no Brasil desde ontem, do Del Feliz, o forrozeiro baiano. Olha aí, Minha Cachaça é o nome do clipe. E veja bem a inteligência, o garbo, a elegância desse forrozeiro da Bahia que já esteve nos Estados Unidos, fechou pra 100 mil pessoas, está indo pro Japão fazer uma turnê e, quem sabe, você vai ouvindo brevemente aqui o Solinho do Maranhão, se Deus quiser, ok? Bom final de semana, cuidado, veja se seu pneu está ficando careca ou meio careca, porque você vai ter que a EBS Pneu, lá na Africano, ou na BR-135, adquirir 4 pneus novos, você paga lá da maneira que você achar e fique com Deus e até segunda e fique com Del Feliz pra você ficar mais feliz ainda. Tchau! Eita como eu gosto dela, adoro essa brasileira, ela é tão delicada, ela é barril, ela é de primeira, Chico de leve, ela me faz bem, essa danada me conquistou, ela é sutil, tem gosto de Brasil e envelhece com mais sabor, ela é a minha cachaça e não tem quem disfarça esse amor. É tosse quando eu tô com frio, é tosse quando faz calor, ela é minha entrada pra que eu não esqueça, e quando eu deixo faz minha cabeça. É tosse quando eu fico só, é tosse pra galera parriar, ela é sedutora, ela é charmosa, mas eu passo o jogo duro sem me controlar. Traz ela, ei, 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 ei Eita como eu gosto dela, adoro essa brasileira Ela é tão delicada, ela é barrigo, ela é de primeira Chega de leve, ela me faz bem, essa danada me conquistou Ela é subiu, tem gosto de brasil e envelhece pra mais sabor Ela é a minha cachaça e não tem quem desfaça esse amor É toso quando eu tô com frio, é toso quando faz calor Ela me agrada pra que eu não esqueça e quando eu deixo faz minha cabeça É toso quando eu fico só, é toso pra galera farrear Ela é servitora, ela é charmosa, mas eu faço jogo duro sem me controlar Traz ela, ei, essa menina, cheirosa, saborosa, todo mundo quer provar Ela é elegante, jovial, envelhecida, na jaqueira, hongurino, no jequitibá Traz ela, ei, essa menina, é ela que me deixa em estado de graça Minha preferida, minha inspiração Ela é minha paixão, minha cachaça Traz ela, ei, traz ela, ei, traz ela, ei